Bom dia! Acordamos em bonito, Lua está dormindo Vou fazer amanhã pegar o café flutuante, né amor? Amanhã a gente vai começar mais cedo Porque a gente achou que... A gente esqueceu que aqui... Mas não sabia, né? Que aqui volta uma hora Volta uma hora, mas chega Então o cronograma da Lua de 5 da manhã Que hora que ela acorda lá Ou, desculpa, de 6 da manhã que ela acorda lá Seria 5 da manhã aqui Então, às 7 da manhã aqui Que a gente marcou o café Já é 8 pra ela lá Já é uma hora que ela tá morrendo de sono Então, tipo, foi o cálculo que eu não sabia Que tinha essa troca de horário, né? Senão seria 7 da manhã pra ela Seria perfeito Então amanhã a gente vai tentar pedir mais cedo Vou mostrar pra vocês tudo que a gente pediu Não é só pra gente É pra Babá também Ela vai... Tá com a Lua lá Já vem aqui comer A gente reveza, né? Vai trocando E aí depois eu vou mostrar pra vocês o que tem aqui Vocês vão falar Ai, vai desperdiçar muita coisa São pra 3 pessoas E a gente come, viu? A gente come, né amor? Nossa, aqui caiu muita água Tá triste porque a gente foi fazer foto E caiu umas gotas de água no waffle com Nutella Não é uma gota não, caiu tudo Tá tudo ruim Olha só E você tá passando de dinamotel Tá afundado, meu E você tá passando de dinamotel, né? Ó, ó como tá afundado, ó Impossível de comer, né? Olha só, olha aqui Olha o dedo dele, ó Agora, olha aqui A minha compra mais investida Amor, tem água em tudo Ó, comprei na planta Amor, tem água em tudo Em tudo aqui tem água Vai, amor O que você vai comer? Já voltamos E a Lua se mantém dormindo, né amor? Ela não acordou aquela hora, não? Não Acordou, mas tipo assim Ela não conseguiu vir com a gente Porque na hora que a gente tava vindo Ela tava dormindo ainda É, a gente esperou, esperou Meia hora, 40 minutos Não deu Porque assim, o primeiro cochilo do dia dela, gente Dura até duas horas Inclusive durou duas horas E a gente já tá no início do passeio E esse passeio ela já não iria Porque não pode beber Não é recomendado Então, o que a gente fez? A gente inverteu, né? A gente vai fazer o que sem a Lua primeiro E aí depois a Babá vai vir com ela A gente tá com o carro aqui, né? Com o carro disponível Com o motorista Aí vai buscar com a Babá E aí ela vem E aí ela lembra Eu conheci os peixinhos Conheci os peixinhos De ficar no balneário E vamos contar onde a gente tá A gente tá fazendo um passeio Na Nascente Azul Aqui em Bonito Um dos lugares Eu acho que é um dos lugares mais É o passeio mais famoso De Bonito, não é? É o mais famoso É o mais editado de Bonito Ali tem uma prévia Do a cor E é uma nascente literalmente azul Muito azul A gente chega aqui de certeza E aí, gente Tem muitos passeios legais em Bonito Mas eu fiquei muito em dúvida Em qual eu escolhi por ele Mas esse Como eu acho que Hoje é aniversário dele, né? Como é aniversário Acho que é virada de Virada do seu ano Assim, né amor? Até de energia Então eu achei um passeio Muito bom Pra essa conexão Com a natureza Com os bichinhos Tem uma vibe Tipo, essa vibe mesmo De energizar você E renovar o seu ano Então essa é a ideia Gente Calma, vou mostrar pra você Olha, gente Aqui nem é a Nascente ainda A gente tá caminhando Pra chegar no ponto 1 Que é onde inicia tudo Esse é 2 metros de profundidade Ali nem parece 2 metros? Eu tenho 1,50 Elascou pra mim Que bom que eu tô de colete Gente Que delícia Vamos seguir Vamos, vamos Gente, a gente tá na Nascente Sozinhos A gente tá exclusivo hoje E o Sol tá querendo colaborar Tá querendo abrir E ontem fez muita chuva Vocês não tem noção Ai, gente, vamos logo Esse negócio de contemplar de fora Eu tô ficando nervosa Vamos logo entrar Vamos lá O Will gosta de contemplar de fora Eu fico nervosa Não, vamos contemplar de dentro Amor Você tá um pouco metido Eu tô viajando Você tá na Nascente sozinho Olha esse lugar Olha lá, não tem ninguém aqui Eu queria poder Eu queria poder afundar com o celular Mas eu sou tão inteligente Que o homem trouxe capinha Mas é tipo muito azul Que espécie de blogueira é você? Youtuber é você que não traz Uma capinha de celular Não traz nada Você trouxe? Não, mas eu não sou Então fica quieto Mas eu não sou youtuber Ah, mas você também é blogueira agora Trouxe-se Não é você o blogueiro aventureiro Mochileiro Cadê a capinha de água? Ah, então não enche o saco Fala pra ele É aniversário, não pode brigar comigo hoje Eu posso sim Posso sim brigar com você Vamos fazer a flutuação Vamos Tchau, gente A gente já volta Olha que lindo Olha o seu lugar Terminamos Olha aqui, meu amor Que lindo tamanho do vídeo Muito bonito Por incrível que pareça, Bia Quando às vezes o lugar Quando tem sombra Aparece mais a beleza Do que quando o sol estoura Pela câmera Pela câmera que eu tô falando Pela câmera Pessoalmente o sol fica mais azul É E na câmera às vezes fica distorcido Eu já tive várias experiências do tipo Bota a câmera, tá muito azul E a gente ganhou uma nova tatuagem aqui, ó Né, amor? Uma nova tatuagem aqui É, do óculos Obrigado Olha, quando pega errada Que você apanha É o quê? Ah, é Pegar água errada Que aqui em casa você briga por água E aí amamos Foi muito gostoso Muito peixe, gente Eu queria que vocês viassem em dimensão Muito peixe Peixe do tamanho da minha cabeça Não, maior que a minha cabeça Acho que tipo assim, assim Os peixes Grandes os peixes Filhotinho Muito gostoso Ficou muito bom E agora a gente vai lá Encontrar a lua A gente tem uma tirolesa Pra fazer também, né? É verdade Tá preparado pra tirolesa? Mais ou menos Temos a tirolesa E depois levar a lua Pra conhecer os peixinhos Também vai ser muito legal Ela já almoçou E aí agora ela tá vindo pra casa Olha quem chegou E já passou o protetor Olha quem chegou E já passou o protetor Olha aqui o solzão Passou o protetor Ixi, ixi, ixi Ixi, papai, tá sol, hein? Procurar uma sombrinha pra ela Pior que não tem nenhuma Acho que lá no outro tem Lá naquela piscina meio lago, ó Vamos ver peixe, amor? Vamos ver peixe? Olha o peixe aqui Vamos? Vamos lá no outro, então, mas Tá muito sol, não tá, Vilma? Que gelada Tá com a cara feia ou a cara bonita? Feia Tá gostando ou não? A chupeta, a chupeta foi também Tá gostando ou não? Olha a mãozinha, Lua Isso, aqui a mãozinha Isso Ai, que linda, meu amor Cheirei Cheirei Gostou ou não? Gostou ou não? Não gostou, amor? Tá gelada? Tá rindo Você gosta de criança, né, amor? Quero meus amigos, papai Cadê meus amigos, papai? E aí, amor? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, ai, ai Frio, frio, papai Frio Dá a mão pra mamãe Ai, meu amor Deixa eu ver peixe, mamãe Deixa eu ver uma fada perdida aqui na nascente Ela vai ver peixe agora Meu Deus do céu, papai Você vai ver peixe pela primeira vez, papai? Põe ela devagarzinho, amor Que ela vai chorar Ela vai estranhar Olha como tá gelada, princesa Tá gelada, hein? Só você que acha Ela não tá achando gelada, não Ixi Cadê os peixes, amor? Põe a mãozinha Põe a mãozinha Põe a mãozinha Meu Deus Que gelo, mamãe Você tá dando risada, amor? Tá dando risada, ela Tá Olha um peixe lá Olha um peixe lá Nossa Como ela é fada Olha lá os peixes Isso, filha Um monte de peixinho Um monte de peixinho, filha Que delícia, né, meu amor? Um monte de peixinho Ai, põe, então Põe, que acorde Parabéns Isso, cadê o parabéns, seu papai? Cadê o parabéns, seu papai? Parabéns Eles me acharam do papai Cadê o parabéns, seu papai? Parabéns pro papai Parabéns Parabéns pro papai Cadê o parabéns, seu papai? Eu queria te mostrar um peixe, meu amor Mas eu não achei um peixe Esse é a mágica, mãe Dar o ponto 5, corta Eu ia te chamando Ai, que divertido Ele é simpático Parabéns pra você Parabéns pra você Olha quem tá na nascente Olha quem tá na nascente Olha quem tá na nascente Vai nadar, vai Vai, quer nadar, quer nadar, mamãe Ela tá sem dependente Deixa ela sozinha, mamãe Deixa ela nadar Olha o que ela fez com a roupa Puxou a manga Meu amor, tá curtindo a nascente? Azul? Aqui em Bonito? Olha que lugar lindo Olha que lugar lindo, gente Um pezinho Que nascente Ai, beijei, beijei, beijei Ai, beijei A pessoa tá na cara dela, vira ela Investeado do papai Investeado do papai E quem tá comemorando com o papai? A pequena Quem tá comemorando com o papai? Da nossa fada É a princesa? É a princesa? Fada Tube Mamãe tá numa posição ótima aqui, ó A gente tá fazendo cocô Pelo amor de Deus, mamãe Que posição horrível Que posição horrível, mamãe O pezinho balançando, gente Quem venta? Você fazia ali de cima Ah, a minha mãe já fez de cima, né? Os pezinhos, os pezinhos Ah, a pessoa aguenta Tô pegando os pés dela Ela tá sentindo o corpinho na água, ó Como faz, ó Olha lá Abaixo Isso Ai, eu vou perder você Eu vou perder você E eu vou perder você E eu vou perder você Olha os peixinhos, mamãe Olha os peixinhos O peixe falando oi pra você, amor Olha os peixinhos Um monte de peixinhos Olha o peixe falando oi pra você, amor E esse polvo na cabeça dela? Ixi, ela nem viu Olha aí, galera Vem tocar minha fralda Agora eu vou tomar um TT Vamos, vamos, vamos lá Tomar um TT lá fora, tá? A gente tá no banheiro Totei minha fralda Nem tinha xixi Delícia Ela falou Eu não posso fazer xixi Toda na nascente É? Nem fez Não tinha nada Bom, né? Segura o pé Hum, como é bom segurar o pé Gente, mas é uma seguração de pé, né? Como é bom segurar o pé? É bom, né? Quer segurar o outro? Pode segurar Cuidado, panjuba Isso Agora que eu vi o dente Gente, dois Dois dente Dois dente Dois dente Dois dente Dois dente Dois dente Mamei e tô felizona É Barriga cheia e tô felizona Olá Ah, sim Concordo E vamos finalizar O passeio Vendo peixe aqui Isso Cadê o peixe? Amassa o peixe Olha o peixe Cadê o peixe? Ó, o peixe vai passar Ó o peixe, filha Peixe, peixe Olha o peixe aqui Você é peixe Peixe Ih, que felicidade Ih, o dia é finalizado Já não ia mais entrar Tomou banho quentinho Lá no balneário E aí se jogou Com o pai dela Na chuva Se jogou Na chuva Cançou Vamos sair? Tá um tempão aí já, gente Eu que comecei a gravar agora Bora, né? Ai, meu Deus Então vamos sair Vamos sair Vamos sair